Olá meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, estando aqui com vocês para juntos meditarmos no Santo Evangelho e experimentarmos as graças que o bom Deus quer derramar sobre nós por meio da boa nova anunciada e partilhada com os irmãos. Hoje em dia, dia 28 de março, segunda-feira, vamos juntos clamar a presença do Espírito de Deus para que possamos ter, de fato, esse encontro salvífico. Estamos reunidos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e igualzemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é retirado do livro de São João. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículos 43 ao 54 Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não virem sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhes disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, A que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, A febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe tinha dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Nossa, né? Dá até para imaginar a cena hoje. Então, que coisa maravilhosa. O Evangelho de João, ele traz alguns sinais. Ele narra nos seus capítulos uns sinais que Cristo se revela. Sinais que Cristo lhe aparece. Bom, aqui ele mostra que Jesus, ele parte da Samaria, de uma região bem delicada, para a Galiléia. Ele vai dizer, né? Que Jesus já tinha falado mesmo, que um profeta não era bem recebido na sua casa. Mas os galileus, eles acolheram Jesus. Muito porque tinham visto, né? As maravilhas e os milagres que Cristo tinha feito. Então, isso dava uma moral, isso dava ali uma força para a palavra de Deus, né? Porque o que conquistava em Cristo não era apenas a sua ideia, não era apenas uma ideologia, mas era também o quê? Porque a verdade, o testemunho. E aí, quando Jesus volta para o canal da Galiléia, no mesmo lugar em que ele tinha transformado a água em vinho, um funcionário do rei vai até Jesus. Imagina o desespero desse homem. Imagina quantas estratégias esse funcionário, esse pai, ele já fez. Mostra para nós o que um pai é capaz de fazer por um filho. E aí, ele vai até Jesus. Imagina a situação bem constrangedora. Ele era funcionário do rei. Então, você tem ali uma dificuldade da missão de Jesus em relação ao poder político local. Então, Cristo não era bem aceito por esse rei. Imagina, então, a situação do funcionário, como ele estava desesperado. E aí, ele vai, né? Ele ouve dizer que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia e vai até o encontro. E pede que Jesus vá até Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito importante que Cristo passa muito tempo lá, né? É uma das cidades mais antigas do mundo. E até dizem que era a própria cidade que Cristo costumava frequentar bastante, né? Alguns historiadores vão dizer que é a cidade onde Pedro também morava, onde a sogra de Pedro morava, e onde Jesus provavelmente passou muito tempo, né? Pelo menos na sua vida pública aí. Então, o que vai acontecer? Esse funcionário, ele vai até Jesus. Olha que coisa bonita. Será que eu e você estamos indo ao encontro de Jesus? Será que eu e você estamos indo até o Cristo apresentar as nossas dores? Apresentar os nossos medos? Apresentar as nossas necessidades? Apresentar a nossa intercessão? Será que o amor que nós temos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, seja espirituais, seja filho de coração, seja filhos reais, né? Da nossa família. Será que esse amor, ele tem nos motivado a ir ao encontro de Cristo? E aí, ele é tão ousado que ele pede para que Jesus vá até Cafarnaum, porque o seu filho estava morrendo. E o que Jesus, ele fala no início? Parece que ele é muito duro, muito firme, né? Ó, se você não ouviu sinal por dia, você não vai acreditar. E aí, o cara, ó, quis nem saber. Cristo foi duro, né? Para testar a fé ali, porque era necessário. E o funcionário diz assim, né? Ô, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele suplica. Ele suplica. Ele insiste. Cristo, ele nos pede para insistir na fé e no amor. E aí, Jesus, então, diz, né? Pode dizer, o teu filho está vivo. A beleza do evangelho está justamente nessa frase agora. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Assim como Pedro acreditou e lançou as redes, esse homem acreditou e foi embora. E olha que coisa bonita. O homem, ele vai embora e no meio do caminho, no meio da trajetória, o amor, ele se antecipa. Os funcionários vão ao encontro dele para dizer que o filho estava vivo. Então, até nisso, Deus é maravilhoso e misericordioso, né? Porque enquanto a gente dá um passo, Deus dá dois. E Santo Agostinho vai dizer, na busca por Deus, é ele que se adianta e vem ao nosso encontro. Então, enquanto eu sei vivenciar as provas de fé que o bom Deus envia a mim, e aí eu acredito na sua palavra, eu insisto, eu suplico, com muita humildade e abandono, o que o bom Deus faz? Ele retribui. Então, quando eu acredito, o milagre acontece. E aí os funcionários vão até o rei. Os empregados vão até um encontro, melhor dizendo, do funcionário do rei, e diz, o teu filho está vivo. Meu Deus do céu. Ele podendo celebrar, a primeira coisa que ele faz é perguntar, a que horas foi que aconteceu? Para confirmar, não como quem duvida, mas para confirmar a graça. Ele sabe, ele tinha certeza. Mas ele não fala para que não haja um constrangimento. Então, ele pergunta, a que horas isso aconteceu? Ah, ali por uma da tarde, ele falou, a mesma hora que Cristo falou, teu filho está vivo. Então, ele abraça a fé com toda a sua família. Gente, olha que coisa linda isso daqui. Ele abraça a fé com toda a sua família. E aí, foi o segundo sinal que Jesus realizou. Será que nós temos abraçado a fé com toda a nossa família? Será que essa graça de Deus em mim também tem alcançado os meus? Tem alcançado aqueles que estão comigo? Será que o meu desejo de salvar a minha família tem motivado os meus familiares também? A vivenciar essa graça, a ter essa febre curada e a viver de verdade aquilo que o bom Deus sonhou? Que o Espírito Santo nos inspire a vivenciar essa boa nova e a permanecer sempre no amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santo Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Estamos juntos, vamos nessa obra lume, hein? Valeu!